E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, vamos fazer uma revisão do capítulo 3 de permutação, tá certo? Vou fazer a correção das questões do praticando, tá bom? Vamos lá. O que a gente viu no capítulo 3? Vimos agrupamento, permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Então, atividade de casa de vocês, exercícios complementares, páginas 232 e 233, tá bom? Lembrem-se de fazer atividades do portal, tá bom? Para não haver prejuízo na EMA de vocês, tá bom? Vamos lá. Na primeira questão do praticando, a pergunta é, quantos anagramas tem a palavra teste? Teste, ó, teste, são cinco letras. Dessas cinco, duas estão se repetindo, o T e o E. Aí, como tem repetição de letra, é uma permutação com repetição. Vai ficar montada da seguinte maneira, ó. Permutação de cinco, porque são cinco letras a palavra teste, e o dois e o dois é o total de letras que se repetem, ou seja, eu tenho dois E e tenho dois T. Então, cinco fatorial sobre dois fatorial, dois fatorial. Lembre-se, o seu fatorial é a multiplicação em ordem decrescente, você vai multiplicar do cinco a um. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E multiplicando, dá 120. Dois fatorial e dois fatorial, fica dois. E dois vezes dois, quatro. 120 dividido para quatro, trinta. Ou seja, os anagramas da palavra teste são trinta. Só isso. Agora, ó, da palavra ensinar. Continua com anagramas. Aí, lá na letra A, ele começa a dar condições, ó. Começam com o vogal A, certo? Vamos lá. A letra N aparece duas vezes. E tem três possibilidades de vogais para iniciar cada anagrama. Olha só. Como a letra N aparece duas vezes, eu tenho a permutação com repetição. Então, eu tenho uma permutação de sete em dois. Logo, por que sete? São sete letras, ó. E dois, por que o N está se repetindo duas vezes. Logo, que esse três aqui na frente é o total de vogais que você tem, ó. O E, o I e o A. Ou seja, é uma permutação de três, certo? Vezes permutação de sete em dois. Aí, três vezes seis fatorial, dois fatorial. Seis fatorial dá setecentos e vinte. Dividido por A2, trezentos e sessenta. E trezentos e sessenta vezes três, mil e oitenta. Ou seja, eu tenho mil e oitenta anagramas que começam com vogais. Agora, lá na letra B, ele vai me dar outra condição, ó. Começa e termina com vogal. Então, eu tenho, ó, três vogais para começar e duas para terminar. E nessa relação, eu vou ter uma permutação de cinco em dois, certo? Logo, por que cinco? Porque eu vou fixar uma vogal no início e vou fixar uma vogal no fim. Então, a única pessoa, as únicas letras que vão mudar são as cinco letras que vão estar no meio, entre a primeira e a última, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, três vezes dois, permutação de cinco em dois. Então, ó, três vezes dois, fica seis. Cinco fatorial é cento e vinte e dois fatorial é dois. Faça a divisão, ó. Cento e vinte dividido para dois, dá sessenta. E sessenta vezes seis, trezentos e sessenta. Ou seja, eu tenho trezentos e sessenta anagramas que começa e termina por vogal. Beleza? Vamos lá. Nossa terceira questão, ele traz a ideia da reforma do Teatro Municipal de São Paulo. A pergunta é, quantos lugares destinados... Ó, analisando as informações apresentadas, de quantas maneiras podem se ocupar todos os lugares destinados? O total de espaço agora é mil e quinhentos, ou seja, eu tenho mil e quinhentas maneiras, ou seja, mil e quinhentos fatorial para se ocupar esse teatro, tá bom? A opção correta lá no item B de bola, tá bom? Na quarta questão, ele diz assim, ó. De quantos modos podemos colocar sete bolas de sinuca em fila, sendo todas distintas, exceto três delas que são idênticas? Então, vamos lá de novo. É uma permutação com repetição. Permutação de sete fatorial e três fatorial. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial, que eu vou poder cancelar com três fatorial, e vou multiplicar. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, oitocentos e quarenta. Item B, tá bom? Lá na quinta questão, ele diz assim, ó. Em um torneio, um time obteve sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A quantidade de maneiras distintas que esses resultados podem se ocorrer. Então, vamos lá. Se ele teve sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, ou seja, ele jogou quinze vezes. Então, eu tenho quinze fatorial e as repetições, ó. Sete, quatro e quatro. Então, quinze fatorial é quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito e sete fatorial. O lote foi até o sete, por quê? Porque aqui eu vou poder depois cancelar ele, ó. Sete com sete, tá bom? E sete fatorial, quatro fatorial, vezes quatro fatorial. E aí, vou multiplicar todo mundo aqui de cima, tá bom? Vou ficar com a resposta, ó. Duzentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e nove mil e duzentos. E vou dividir para quinhentos e setenta e seis. Quando você fizer a divisão, dá quatrocentos e cinquenta mil e quatrocentos e cinquenta. E tem... Ah, então, quatrocentos e cinquenta mil e quatrocentos e cinquenta é o total de maneiras distintas que ele pode obter jogando as quinze partidas. Beleza? Vamos lá. Questão seis. Ele trabalha com a ideia de uma roda gigante, né? Aí, suponho que existe uma fila com o número de pessoas igual ao número de assentos. Ele diz que o total de assentos são cinquenta e seis. Pessoal, se ele tem cinquenta e seis assentos e a permutação vai ser circular, lembre de permutação circular. É o teu total de elementos menos um. Então, cinquenta e seis menos um. Cinquenta e cinco fatorial. E tem A. Beleza? Sétima questão. Ele trabalha assim, ó. Observe a imagem a seguir que representa uma mesa frequentemente usada em sala de reunião. Ó. A mesa é circular. Então, tu tem uma permutação circular. Aí, cuidado porque tem a outra e tem uma condição, ó. De quantas maneiras os nove membros, ó. São nove pessoas da diretoria de uma empresa podem se acomodar para uma reunião de modo que o presidente, o vice e a secretária fiquem juntos. Então, o presidente, o vice e a secretária, a permutação é entre eles. Certo? O que você vai fazer? Você vai calcular a permutação entre eles, ou seja, três fatorial. Aí, você tem, do total de pessoas que vão estar na mesa, só vai sobrar cinco lugares. Ou seja, é três fatorial vezes cinco fatorial. Tá bom? Então, três fatorial é seis, que é três vezes dois vezes um. E o cinco fatorial é cento e vinte. E seis vezes cento e vinte dá setecentas e vinte maneiras dessas nove pessoas sentarem na mesa. Tá bom? Claro, por que que não foi nove fatorial? Porque aí a permutação é circular. Eu vou ter que retirar um. E quando eu faço essa retirada desse elemento, eu ainda dou outra condição. Então, as três pessoas têm que estar juntas. Uma do lado da outra. Tá bom? Não interessando quem é o primeiro, segundo ou terceiro. É importante que um esteja do lado da outra. Vamos lá. Oitava questão. Diz assim, ó. Três ingleses, quatro americanos e cinco franceses serão dispostos em fila, em linha reta, de modo que as pessoas da mesma nacionalidade estejam sempre juntas. Vamos lá. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada de modo que o primeiro seja francês? Ó. Se eu vou ter quatro, eu tenho três ingleses, quatro americanos e cinco franceses. Então, é só fazer a permutação dele, pessoal. Cinco fatorial vezes quatro fatorial vezes três fatorial. Ou seja, cento e vinte vezes vinte e quatro vezes seis. Quando você multiplicar aqui a ordem, você tem dezessete mil duzentos e oitenta. Aí, vamos lá. Dezessete mil duzentos e oitenta é quando você está começando com uma maneira. Certo? Eu tenho que ter os franceses na frente. Só tem um detalhe. Aí, eu coloquei depois os ingleses e os americanos. E se por acaso eu trocasse, botasse depois os americanos e os ingleses? A essa ordem, eu tenho que pensar nisso. Certo? Sabendo que os franceses estão na frente. Então, eu tenho cinco fatorial de novo. Agora, três fatorial e quatro fatorial. Aí, faça a multiplicação. Que dá de novo o mesmo resultado. Dezessete mil duzentos e oitenta. E aí, o total de maneiras é a soma. Somando dezessete mil duzentos e oitenta mais dezessete mil duzentos e oitenta. Eu vou ter um total de organização. Trinta e quatro mil quinhentas e sessenta maneiras de organizar essas pessoas na fila. Tá bom? Item A de vocês. E a nona questão, ele diz que a palavra, as permutações das letras da palavra prova, foram estradas em ordem alfabética. Olha só. A palavra prova, eu fiz anagramas e coloquei todas em ordem alfabética. Tá bom? Vamos lá. Como se fossem palavras de cinco letras. Em um dicionário, a palavra de número setenta e três, quem é? Então, vamos lá. Se está em ordem alfabética, eu vou começar. Anagramas que vão começar pela letra A. Eu tenho quatro fatorial. Porque essas palavras aqui é que vão mudar. Então, aqui eu tenho o P, o R, o O e o V. Aí, depois, o O e aqui e aqui vai mudar. E, por último, o P. E aqui muda. Aí, você vai começando a fazer os cálculos. Quatro fatorial é vinte e quatro. Quatro fatorial é vinte e quatro. Quatro fatorial é vinte e quatro. Somando aqui, eu já tenho setenta e duas. Ou seja, a última palavra que termina com P, que começa com P. Tá bom? A última palavra desse dicionário já é a palavra setenta e dois. Então, a próxima será eu pegar a próxima letra aqui em ordem alfabética, que seria o caso R, e organizar elas em ordem alfabética. Então, a palavra é R, A, O, P, V, que é o item E. É, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, assistam as lives, as videoconferências, tá bom? Vejam a agenda do de vocês, sigam as redes sociais do colégio para todas e maiores informações, beleza? Fiquem com Deus, pessoal. E até a próxima, tá bom? Se cuidem.